Cara, esse é o meu irmão, tá assim, meu irmão Tô vindo de Campo Grande Tá aí, o Lédio Acre Eu tenho óbvio, você conheceu Tá aí, tá aí, tá aí Ah, eu ia tirar uma vida Fazer um aqui pra gente aqui Muito obrigada Nem contiguinho, nem contiguinho tomando caixão É assim, não é uma boiata Nossa, que quente É assim, não é uma boiata É assim, não é uma boiata É assim, não é uma boiata